Rua dos Marregos, Bairro Jardim das Palmeiras Nossa equipe de reportagem acompanhando aqui uma ocorrência da Polícia Militar e da equipe do Corpo de Bombeiros que foi acionada no incêndio à residência A gente vai entrar aqui para mostrar o trabalho dos militares que foram acionados nessa madrugada Observa aqui que é a casa do fundo A gente observa aqui as roupas, os pertences das vítimas A casa é essa, a gente não vai entrar devido aí o perigo que ainda corre Mas a gente pode observar que ficou toda danificada Foi acionado aí via Cobom 93 o incêndio de residência Segundo o pessoal que fez o contato conosco tinha uma senhora dentro da residência possível vítima do incêndio Porém ao chegar no local aqui deparamos com o fundo totalmente queimado com as chamas ainda bem altas Entramos dentro da residência e não foi localizado nenhuma vítima Graças a Deus combatemos, achamos e estamos fazendo só o rescaldo agora no momento Foi repassado a vocês, pode ter sido aí criminoso Vocês já tem pistas aí dos autores? Tem a suspeita sim que foi criminoso Agora estão sendo apurados os fatos aí Se tem mais algumas informações com os vizinhos Se for logrado eles aí descobrir quem foi, vamos atrás Vamos fazer agora as buscas, né? Se der E isso a gente vai pegar esse autor Inclusive a gente está acompanhando com o bombeiro aqui Já foi feito o rescaldo, né? Da casa aqui para manter a segurança dos moradores aí dos vizinhos Vamos agora aguardar eles o desfecho da ocorrência e ver se realmente foi criminoso, se não foi Tem visto que é a segunda vez que acontece aqui na área se um incêndio é a residência, né? Vamos apurar agora os fatos aí e encaminhar para a delegacia e a ocorrência Transcrição e Legendas Pedro Negri